Galera, oi de UNO, e aí o pessoal vai jogar um modo, que é quatro rounds, acontece um evento aleatório, ok? Não, ok, pô. Não, ok, pô. Não gostei. Causa oficial. Não, tá tranquilo, não é muito causa assim não. Começa aí com o Leo, aí depois o Alvinho joga... Eu gostei da cara do Leo, Alisson. Já olhou pra ele hoje? Já. Tá bonito, Alisson. Infelizmente. Aí, tu joga, Amanda. Eu jogo. Tô bonita. Não posso olhar mais perto? O pró-jogador comprou mais um, olha que evento legal! Oxi. Nossa, foi um evento muito da hora. Não, nem joguei. Foi um evento, né? Vira esse jogo aí pra tu ver o evento. Não, não, galera. Tô querendo mandar um evento aqui. Deixa eu mandar um evento não. Tá bom. Não, podia não. Não podia. Joga o evento no Alvinho, Leo. Alvinho tá doido pra uma festa, um evento assim. Vai aí tu, João. Tá falando muito. Ah, mano. Com todo respeito, vai você. Então tá bom, então vou eu. Agora eu botou a cor. Aqui que tu botou o Alvinho, tu lembra? Uhum. Ai, achei. Então vou aqui e não seguro, né? Lembro sim, meu mano. Ok. Deve só sair clicando. Eu também. Boa. Não consegui cair em nenhum. Ah, consegui cair em nenhum. Tá, eu vou assumir que é dessa cor aqui, né? O player atual ganha mais um. Ai, ele ganhou de novo. Mano, o cara tá azarado, viu? Muito bem. Opa, a tua. Não, o que? O que é Marco usando aqui? Boa. Ih, a mana tá com duas, hein? Ih, o Alvinho tá com três, hein? Tô com três. Hum, o Leo tá com sete, hein? Não. Não tá, não. Caramba. Vocês sabem. Olha o João Vento. João Vento. João Vento, João Vento. É um evento poderoso. Esse evento aí. É um evento interessante isso aí. É um evento interessante isso aí. Não gosto muito não, viu? É um evento interessante. O Leo tá até um boneco de nerf na cabeça dele, velho. O cara comprou isso aqui mesmo. Não comprou não, mas botou isso aqui mesmo. Ah, fui. O cara veio completo na loja. João só tem duas, hein? João só tem duas, hein? Alerta, alerta, alerta. Não, o Leo tem cinco. Papagaiei, papagaiei. Quê? Qual a mesma direção? Ah, trocou. Eita. Ih, só vocês dois joga? De preferência. Em mim, eu fui em Alvinho. Quê? Puta. Quê? Por quê? Adressão aleatória, adressão aleatória. Ah, não. Nossa, que cara. Que sorteio. Olha, isso aqui eu não tenho poder não. Em nenhum jogo, na verdade, eu tenho poder de mexer. Eu disse sortudo. Ah, tá. Em nenhum jogo. Meu Deus. Tem uma coisa aqui, Alvinho. Aí tu teve, né? Opa. Olha, é minha vez, hein? Boa, Amanda. Não, não. Vai chegar. Não, mas vai chegar. Alvinho, vira. Bloqueia. Tabela. Pode ir. Obrigada. Ah, o cara deixou tudo de jogar, mano. Aê, Alvinho. Ué, o quê? Eu não fiz nada. Só a massa. Não, eu deixo a Amanda jogar, eu dou mais dois de mim. Ué, eu com isso. Eita. Você tem o poder de salvar. Que se vira aí, meu? Que é isso, mano? Nada acontece ali. Ah, pode jogar, Alvinho. Aí, pô. Muito obrigado. Leo, tem mais dois aí? Tem. Não, 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 não. Então a gente vai. Ah, então a Amanda... Ih, Amanda. Uhum, uhum, uhum. A próxima rodada vai dar ruim pra você. É não. Tem mais dois aí, Amanda? Não. Eita. Eu tenho, ó. Ganhei. Uh. Ok. Tomei. Ok. Ixi. Mas veio um negócio aqui. Interessante. Dá pra brincar. Dá pra brincar? Blur. Não. Ah, nem é tão ruim, nem é tão ruim. Nem é tão blur assim. Opa. Opa. Forte. Ih, ih, ih. Foi massa. Gostei. Ah. Vamos lá. Ai. Tô ficando errado. É meio coringa? Como é que é? Aham. Mano. Hum. Os coringas que vieram pra mim, como que eu falo, né? Ele não jogou o mascoto. É. Primeiro que joga o mascoto. Eu vou inverter isso aqui, porque eu tenho medo de jogar. Põe de novo, de novo. Escolhão. Todo mundo tem três caras. Não, 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 não. Tirou as cartas boas que eu tinha. É. Aqui eu ganhei, família. Aham. Ih. 2x do nada. Tá. Nossa. Opa. Meu Deus. Meu Deus. 16. 16. Olha como vem. 24. 34. Aqui eu... Uh. Meu Deus. Solta o valeu. 32 cartas. 32 cartas pro meu mano. E o Valvinho bateu. Vira esse jogo aí. Tchau. Ele bateu. Ele bateu. Ah. O meu era amarelo também. O meu era um coringa, mano. O meu era um coringa. Mano. Eu já imagino. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez aqui. Rapaz. O jogo me gratificou hoje, viu? Eu juro que eu escutei outra coisa. Não. O jogo me ajudou aqui. Opa. Mas daí tu me ajudou também, né? Já começou. Não, não. Por favor, meu mano. Que cara bom. Véi, eu não vou poder retribuir sua gentileza. Tá ligado? Mas... Olha, vocês são muito legais. Infelizmente, eu não posso dizer o mesmo de mim. Porque era um cacardo que eu tinha. Volta nela, pessoal. Volta nela. Boa, pessoal. Tá bom. Opa. 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 Mano, e a história se repete, né? Olha, eu gostaria de dizer que... Gostaria de lembrar vocês do nosso tempo junto, né, mano? Nossa história. Tá ligado? Como melhores amigos ali do começo. O cara tem 18 cartas, é melhor do que em mim. Não, não. 3. 1. 1. 2. Tá. Calma. Foi 2, pô. 2 é bom. 2 é bom. Não importa a pessoa do seguinte. Se virar o jogo, é pra mim. Então, mantém assim. Hum... Ele tem um ponto. Aí, pode sumir os amigos de infância. Hum... João tem duas cartas, mano. Pegada, hein? Olha ele aí. Joga nele lá. Olha ele aí. Vou sim. Já acabou, hein, as cores dele. Bom, o Leo aceitou a personalidade dele, tá ligado? Como vou ajudar o João, e é isso, tá ligado? Apesar de todo o nosso desenvolvimento ali no começo do jogo, né? Nossa. Olha aí, que benção. E eu, infelizmente... Tu salvou o jogo agora. Parabéns, Amanda. Tu salvou o jogo. Parabéns. Que obrigada. Que obrigada. Quase, mano. Ele sentiu a vitória na pontinha dos dedos. Quase. Tem mais dois aí, Amanda? Não tenho, velho. Alvin, sai o seguinte. Se você mandar, vai em você. Vai? Não dá. Não dá. O que é isso? Oxi, tenta agora. Tenta agora, tenta agora. Não dá, não. Não dá. Vai agora, Amanda. Não... Não puedo. Tá bom. Ai! Eu tentei! Aupe, 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 Aupe. Que que é isso? Toma aqui, leu, aluno. Toma aí, Leu devolvendo aquelas paradas lá que tu me mandou aquele dia. Ai, a gente joga pra ele aqui. Retribuindo, tá? Tá vendo aqui. Olha que benção. Olha... Nossa! Quanto mais dois. Vai, João? Agora... Agora eu posso. Agora eu posso. Nossa que benção. Não é Nossa que benção, é... olha que benção. É ele virar, hein? Vira isso aí, vai? Não, não. O que é isso? O que é isso? Cheese Queijo Vai ficar só no 2, é? A gente pode botar no 3 Alvinho, só tem mais 2 Ah, eu tô tendo Eu não tenho, não Tô tendo Não? Eu tô Não, não Não Que dó, meu mano Eu tomo 4 Mas com essas mais Tem mais 2, eu tomo 4 Mas com essas mais 2 Pode vir mais aqui Pode vir, boa Boa Véi Vamo virar esse jogo aí, vai Não, vamo virar não Vamos, vamo, vamo sim Vamo simbora, então Então, vamo Então tem jogo aqui Tá, gameplay de família Yes Ei Eu jurando que ia dar bom pra ele, bichinho Ai, ai, dizem aqui também É Vocês deviam ter guardado isso aí, viu, Amanda? Eu tenho mais, eu acredito Oh, então tamo bem Glita Olha aí, olha como o João joga bem, né? Não, 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 não A gente pode fazer mais que isso Claro que a gente pode Não, não faz isso não Claro que eu faço mais que isso Eita, galera Estou jogando um jogo que você não sabe E você pode jogar, pessoal Olha aí Olha aí E o que você não sabe jogar esses jogos Eita, mano Olha os jogos que vocês estão pedindo, mano Olha os jogos que estão pedindo, mano Olha os jogos que estão pedindo aí Eu gosto, eu gosto de carta Eu gosto de carta Eu não Ah, tá com susto Nham, 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 nham Tu gosta de carta, ou assim? Gosto Vai tu aí, João Vai tu, meu mano, João Pô, mano, muito obrigado Mas eu vou dentro Quê? João, por favor, por favor Eu faço questão Pô, mano, eu falei pra tu Que eu não tinha carta Mas vai de novo Tá, então tu de novo Aí tu foi amigo, né? É Tu Aí lá eu voto com o amarelo, né? Tu Votei Pô, galera Por que quando eu vou jogar Tá amarelo aí no meio, hein? Amigo, né? Acho que é uma Goine exidência Não gosto dessa cor Boa Obrigada Ainda não me ajudou Mas obrigada Ué Cara, para de voltar Pra essa cor Cara Aê Tamo jogando Tamo jogando Tem jogo aqui ainda Realmente é conseguido entrar, hein? Mas pode ir, Alvin Oh, muito obrigado De nada Uhum Uhum Vou passar a recada aqui A Amanda não bateu mais o jogo Ué Nunca cheguei? Consegui chegar, não Ai Nossa Ovo Vira o jogo 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 Amarelo Vira o jogo, vira o jogo Tô cheio de mais quatro Metade mais carta é mais quatro Eu não tenho pra virar Elimita aí, né? Tenho a vim Não Fica à vontade Esse é um negócio que eu tô disposto nesse aqui É receber carta Nossa senhora Que veio na minha mão aqui Tá, vai descorrer, né, mano? Inclusive Joga ela aí agora Não, relaxa Relaxa Tamo bem Eita Olha aí O que eu é? Eu achando que ia Não entendi Para correr em pessoa, né, mano? Bom, ainda bem que viramos o jogo, né? Conseguimos aí É A última carta dele com certeza é um mais quatro Será que é? A gente descobre agora, meu mano É, só tem essa opção Vamos descobrir então Nossa senhora! E eu perco o tomo, né? E ele ali ó Ganhei tirando Nossa senhora Não tem fim a munição do João Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Curse o like aí embaixo Como pro canal Valeu, galera Até mais Espera aí Amém.